E aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar aqui um pouco sobre a calopsita, né? Calopsitas que mudam de cor, né? Essas variações de cor aí, aqui podem estar associadas, né? Geralmente o pessoal comenta sobre essa mudança de cor, né? A calopsita é de uma cor e passa a ser de outra cor, né? Calopsita é camaleão. Vou explicar aqui um pouco como é que isso funciona. Tem uma pessoa aqui na minha cidade, né? Que ela criava uma calopsita, né? Já há bastante tempo, ela era bem apegada a essa calopsita. Uma certa vez aí a calopsita fugiu, né? E sumiu. Ela como era muito apegada, né? Tentou de toda forma encontrar a calopsita, né? Espalhou cartazes, contratou um carro de som pra fazer o anúncio na cidade. Como a cidade era pequena, fazia sentido utilizar o anúncio do carro no carro de som. E aí até que passaram uns 3, 4 dias, um rapaz ligou pra ela, né? Alegando que tinha encontrado uma calopsita ali, né? Parecida com a dela. Detalhou ali as características da calopsita e a mulher chegou à conclusão que era a calopsita dela. A calopsita dela, pra lembrar, era uma calopsita pérola. E quando ela chegou lá nesse rapaz que tinha ligado pra ela, né? Alegando que tinha encontrado a calopsita, uma suposta calopsita lá. Ela chegou lá e viu que a calopsita era uma calopsita silvestre. Porém, ela imaginou que fosse a calopsita dela, né? Porque olhou os comportamentos e tudo mais. Imaginou que a calopsita fosse a calopsita dela pérola, que tinha mudado de cor nesses 3, 4 dias. E tinha ficado da cor de uma calopsita silvestre, né? Então, obviamente, essa mulher não tinha conhecimento das calopsitas. Nem conhece as mutações das calopsitas. Ou então ela tava querendo dar um golpe no cara. Falando, ah não, não é a minha, não sei o que. Pra tentar ficar com a calopsita, sabendo que era dela. Ou então ela realmente não conhecia, né? Ou realmente ela tinha acreditado que a calopsita havia mudado de cor, né? Que eu acho bem provável. Primeiramente aqui, né? Vale lembrar que existe a transição da calopsita jovem pra calopsita adulta. E nessa transição, há sim uma mudança de cor. A tonalidade das cores da calopsita, né? Não são todas as calopsitas que apresentam essa variação. Mas algumas mutações, né? Quando vão de jovens pra adulta, acaba aí perdendo algumas características, né? Ou ganhando algumas tonalidades diferentes aí da sua plumagem. Geralmente quando a gente fala em mudança de cor, né? Nessa mudança, essa variação de cor. O pessoal acha que é uma mudança muito brusca, né? Uma mudança muito perceptível. Tipo a calopsita albina vai passar a ser uma calopsita silvestre, né? Que é toda escura. Ou então a calopsita lutino vai passar a ser uma calopsita albina branca. Geralmente isso acontece com a calopsita, com a mutação pérola. Que quando ela é jovem, ela tem uma coloração mais cheia de bolinhas, né? De pintinhas. Uma coloração mais clara, com bastante pintas e traços pretos, né? Então ela é bem pintadinha. E conforme ela vai ficando, vai alcançando a idade adulta, né? Chegando na idade adulta, ela vai perdendo essas bolinhas e ficando uma coloração mais homogênea, né? Mais pro amarelo ali, sem tanta evidência desses traços, dessas bolinhas pretas. Então elas perdem aquela característica mais de pérola, de perolado, né? Cheio de bolinhas pretas, de manchinhas pretas, de traços pretos. E vão ficando uma coloração mais homogênea. Porém ainda, né? Com as características de pérola, né? Porém ainda você percebe que tem ali uns traços pretos, umas manchinhas pretas. As calopsitas de mutação silvestre, né? Que é essa daqui, ó. Que são bem mais escuras, né? Quando adultas. Elas, quando jovens, tem uma coloração mais acinzentada, né? Tem uma coloração mais acinzentada, né? Mais clara. É uma cor meio aqui, opaca, né? Fosca. E conforme ela vai ficando adulta, vai crescendo, né? Ela vai adquirindo uma tonalidade mais bem definida ali. Um preto mais forte. Um preto mais realçado da parte das costas, principalmente. A cabeça fica bem amarelinha, né? E as pontas das asas ficam brancas, né? Então ela é jovem, é toda acinzentada, né? Uma cor opaca e conforme vai crescendo, vai ficando com as cores bem definidas. Que são três cores. É a ponta das asas brancas, né? As costas bem pretas. E a cabeça bem amarela, né? No caso do macho silvestre. É mentira! Eu vou pegar ele aqui pra vocês verem. Então aqui, ó. Esse aqui é o silvestre adulto. Um macho adulto, né? Opa! Que tem as características aí da asa. Ponta da asa bem branca. As costas bem pretas, né? O peito bem preto também. E a cabeça bem amarelinha. Essa mutação aqui, quando ela é jovem, ela é mais cinza, mais opaca, mais fosca. Não tem a cabeça tão amarela. Não tem esses traços de asas branco. Essa parte branca bem definida, né? Ela é mais cinza por completo. Ela é mais acinzentada, né? É opaca. Agora, além dessas questões de transição de jovem, de uma calopsita jovem pra uma calopsita adulta, que é essa variação de tonalidade das cores, né? Tem também a questão da saúde, né? Às vezes, a calopsita que tá com excesso de gordura no fígado, né? Gordura hepática ali. Ela acaba ficando com a pelagem, a plumagem é um pouco mais amarelada nas pontas das asas, né? Ou nas pontas das penas, né? Principalmente aqui na região do peito, né? Então, essa região do peito aqui, ó, ela fica mais amarelada. Isso aí é sinal de que a calopsita tá com gordura no fígado, excesso de gordura no fígado, né? Então, as pessoas aí, geralmente, querem economizar na alimentação das calopsitas e acabam oferecendo aí alimentos muito gordurosos, né? Como o girassol. A semente de girassol, por exemplo, é um alimento que você paga muito barato, numa quantidade grande de girassol. Ou seja, é uma semente barata, né? E as pessoas, às vezes, acabam abusando, né? Do girassol e só oferecem girassol pra calopsita. Então, o girassol sendo uma semente bem gordurosa, calopsita acaba desenvolvendo aí problemas no fígado aí, né? Um sinal, claro, de que ela tá com excesso de gordura no fígado é a coloração das penas ficarem mais amareladas, né? Agora, eu não tô falando de uma calopsita amarela. Por exemplo, a lutinho, né? Que é essa daqui. Ter penas amarelas. Não é porque ela tem as penas amarelas que ela tem a gordura no fígado, né? Agora, uma calopsita, tipo essa daqui, ó. Que a silvestre começa a desenvolver uma coloração amarelada aqui na região do peito. Aí, pode ser sim um sinal de que ela tá com excesso de gordura no fígado. Você tem que aí tomar as medidas cabíveis. E assim, não é que não pode dar o girassol, né? Outras sementes que têm gordura. A questão é tudo equilíbrio, né? Você dá de forma moderada. Não abusar aí nas quantidades de girassol, por exemplo. Não é porque o alimento é barato que você só deve alimentar com esse alimento. Você tem que oferecer variedades de sementes, né? Girassol, como é gordurosa, tem que oferecer em menor quantidade, né? E assim, se sua calopsita já tá com um problema hepático, né? Você já percebeu que ela tá com alguma coloração no peito, no peito, né? Ou seja lá qual parte do corpo for mais amarelada. E você chegar à conclusão de que ela tá... Chegar à conclusão, ou então ter o diagnóstico de um veterinário de que ela tá com gordura no fígado, né? Você deve cortar de uma vez aí o fornecimento de sementes gordurosas, né? Como o girassol, né? O cártamo também, que é outra semente gordurosa. Tem que cortar aí de uma vez. Agora, caso sua ave esteja saudável aí, né? Não tenha nenhum problema ainda relacionado à gordura no fígado. Você tem que também, né? Ter consciência, ter bom senso. E reduzir a quantidade de girassol aí, né? E de cártamo que você oferece pra calopsita. Porque se você continuar oferecendo quantidades muito altas dessas sementes, né? Ela vai acabar desenvolvendo aí a gordura no fígado, né? A gordura hepática. Além disso, o ovo também. O ovo tende a ter bastante gordura, né? Eu vejo pessoal aí que gosta de dar ovo pra calopsita. E a calopsita gosta do ovo. A calopsita não recusa ovo de jeito nenhum. Todas as minhas calopsitas aqui comem bastante ovo. Se eu deixar, obviamente. Mas eu sempre tô me policiando, né? Pra manter ali uma quantidade certa de ovo diariamente. Pra elas não comerem bastante ovo. Porque o ovo também é bem gorduroso. O ovo, inclusive, né? É muito importante quando elas estão com filhotes, né? Porque é um alimento bem nutritivo. E bem, bem forte, né? Que vai acabar dando, sustentando, nutrindo a calopsita e os filhotes aí de forma adequada. Então a solução não é cortar de uma vez, né? É sempre o equilíbrio. É sempre oferecer um pouquinho de cada coisa e nas quantidades certas, né? No caso do girassol, cártamo, ovo, que são mais gordurosos. Oferecer em uma menor quantidade. Algumas pessoas, né? São contra as sementes, né? Alegam que todas as sementes são gordurosas. Porém, isso não é verdade, né? A maioria das sementes aí não tem uma quantidade muito alta de gordura. E pelo contrário, são bem nutritivas, né? A aveia, por exemplo, tem bastante proteína, né? É rica em fibras, né? Que vai fazer muito bem pra calopsita. E tem um baixo teor de gordura. Outras pessoas aí preferem oferecer só a semente, só a ração estrusada, né? Que é aquela ração já balanceada, né? Com os nutrientes certos pra calopsita. Porém, não são todas as calopsitas que aceitam esse tipo de ração, né? Por exemplo, essas calopsitas aqui, nenhuma comem ração estrusada. Eu já tentei oferecer ração estrusada pra elas, mas elas não aceitam de jeito nenhum. E eu vejo que é muita gente que passa por isso. Muitas pessoas que têm calopsitas, não conseguem nem introduzir essa ração estrusada. Porque as calopsitas, geralmente, tendem a não aceitar muito bem esse tipo de ração. E eu vejo também o pessoal falando, ah, mas é só deixar a ração lá. Quando elas estiverem com fome, elas vão lá e comem. Porém, não é bem assim. Tem calopsita que se você só oferecer a ração estrusada, ela vai passar fome, ela vai morrer de fome. Mas não vai dar o braço a torcer e se alimentar daquela ração. Porque, realmente, elas não consideram como alimento, então elas não vão se alimentar. Então, a calopsita pode morrer de fome se você deixar só a ração estrusada lá pra elas comerem. Então, tudo na vida, né, se resume a equilíbrio e bom senso. Você tendo essas duas coisas aí, né, equilíbrio e bom senso, você mantém e resolve quase todos os problemas aí, né. Problema você pode resolver tendo equilíbrio em todos os aspectos, em todos os âmbitos da sua vida. Então, manda esse vídeo aí, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de dar uma semente de girassol pra calopsita dele, né. Ou sua amiga. Essas informações aqui vão ser bem importantes aí pra que ele fique em alerta quanto a problemas relacionados à gordura no fígado da calopsita, tá certo? Esse foi o vídeo, né. Se inscreva no canal aí e valeu. Se inscreva no canal aí e valeu.